A Polícia Federal, após o retorno dos voos no aeroporto de Jiparaná, intensifica a fiscalização dentro do contexto da Operação Canine. O objetivo da operação é inibir o tráfico interestadual e internacional de drogas, armas, explosivos e a venda ilegal de diamantes. Conforme a Constituição Federal, a Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se a exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Em razão da determinação constitucional, a Polícia Federal, com o apoio do canil da Polícia Militar do Estado de Rondônia, retoma atividades para combater ilícitos criminais com a presente atuação preventiva e constante. Os cães, detectores de entorpecentes, atuaram em vistorias no setor de bagagens despachadas e no terminal de cargas. Nesta data, foram fiscalizados os voos de chegada e partida no aeroporto de Jiparaná. Segundo consta, trata-se do segundo aeroporto mais movimentado do Estado. O nome da Operação Canine relaciona-se ao termo canino em português, em razão da presença e apoio de cães farajadores da Polícia Militar.